Amparo, uma terra de oportunidades, belezas naturais e de um povo que faz do sorriso sua bandeira. Considerada a capital histórica do Circuito das Águas, Amparo encanta quem passa pelas suas ruas de paralelepípedos ou vislumbra lá do alto o Cristo que a todos abençoa. São 188 anos de uma história que se reflete na história do seu povo. Moro aqui na cidade há 59 anos, tenho orgulho da cidade de Amparo, gosto muito dessa cidade, acho uma cidade muito acolhedora, cidade que a gente aprova aqui no nosso Circuito das Águas. Eu sou amparense há 55 anos, adoro Amparo, Amparo para mim é uma cidade muito boa, não tem muita poluição, nada. E eu acho assim, que perto de outra cidade, Amparo está, para mim está nota 10. Eu nasci aqui, em 72 anos que eu moro aqui. Amparo representa tudo na minha vida. O amor por Amparo, que eu tenho amor pela cidade, tenho mesmo. E você pode ver que o céu aqui de Amparo, a cor é bem azul, não tem. Em outro lugar, um céu igual aqui. Amparo é um abraço acolhedor naqueles que chegam. E quem parte, descobre o real significado da palavra saudade. Porque como eu morava numa cidade que eu não gostava muito grande, eu vim para cá, para Amparo, e eu me senti bem acolhida, sabe? Eu acho uma cidade que as pessoas tratam a gente bem, então isso é muito semelhante com a minha terra, que é Minas Gerais. Então eu gosto muito daqui de Amparo por causa disso, eu me senti bem acolhida aqui. Cresci aqui, vivi aqui, agora faz 10 anos que eu estou morando fora. Mas, uma vez por ano, eu venho para Amparo, que eu adoro aqui. Meus parabéns, Amparo, não vou estar aqui nessa data, mas, comemorando também o aniversário do Amparo, foi o dia que eu conheci meu marido. Beijão a todos! E nós, do programa PTV, deixamos nossa imensa gratidão à cidade-sede do nosso programa. Parabéns, Amparo, pelos seus 188 anos de uma belíssima história. Parabéns, Amparo, pelos seus 188 anos de uma belíssima história.